de um companheiro de zaga do seu nível e que tem a mesma regularidade, a mesma qualidade que eu não vejo nem no Lucas Ribeiro e nem no Zé Gabriel. E neste momento, pra repercutir nesta goleada do Internacional, vamos falar com ele, que é a lata do irmão, né, Karen? Quer dizer, ele é uma mistura do... Jurei que é do Tyson. Ele é uma mistura do Tyson com o Patrick, se tu dá uma olhadinha. Quem tá com a gente neste momento é um grande prazer receber meu amigo Humberto Freda. A dele que é irmão do estreante da noite, o Tyson. Muito boa tarde, Humberto. Boa tarde, galera. Obrigado pelo convite. Humberto, o que que tu achou? Há uma lavada com esta goleada de ontem e tu acha que talvez esta goleada sirva pra dar um pouco mais de calma para Miguel Ángel Ramírez? Cara, foi uma goleada, né, como tu acabou de falar, só que o grupo inteiro tá de parabéns. O Tyson fez uma grande estreia. É, não sou eu a primeira pessoa que vou dizer, todo mundo tá dizendo, só que deu pro treinador dar uma respirada, hein. Ele tava meio balançando pela imprensa gaúcha, mas agora deu uma respirada, mostrou pro que veio. É, eu não consigo entender de verdade o porquê essa pressão toda da imprensa gaúcha. Quer dizer, eu consigo entender um pouco o porquê, a gente não pode ficar acusando as pessoas, mas a gente sabe o porquê de um pouco o que acontece com os treinadores estrangeiros por parte da nossa imprensa por aqui. Mas realmente deu um alívio, né, pro Miguel Ángel Ramírez esta goleada. E tu falou, como tu bem disse, o Tyson estreou muito bem. Muita movimentação. Surpreendeu um bocado pra alguns que diziam que o Tyson já estava com certa idade, que viria com mais de 30 anos. Olha, eu acho que surpreendeu e calou os críticos nessa estreia. O que tu acha? Cara, a gente ouve, a gente ouve, a gente lê esses comentários de algumas pessoas que são, como eu digo no Twitter, são manipuladas por alguém da internet. Por que não é possível que tu não acompanhe uma Liga dos Campeões? O Tyson vem jogando em alto nível na Liga dos Campeões há muito tempo. O ano passado, acho que foi, eles foram até a semifinal da Liga Europa, perderam pra Inter de Milão, que é atual campeão do campeonato italiano. Então o pessoal gosta muito de falar, mas não acompanha. Mas aí não tem como dar bola pra uma pessoa que é manipulada por notícias que repórteres que adoram lançar uma nota errada aí. Aí fica difícil de entender esse torcedor que vem a falar esse tipo de coisa. Aliás, eu como sou de dar nome aos bois, inclusive a própria Renata Funk, quando o Internacional perdeu na altitude, meteu pau no Instagram, né? Meteu pau, não, quase, colocou o baldácio ele também. Mas a Renata Funk, meteu pau no Miguel quando ele perdeu na altitude, as duas goleadas na Libertadores, ela fez postagem e não citou o nome do Miguel pra dar os créditos. Então é complicado, né? Lá tem um abelão! É, esse cidadão também. Ele que postou uma foto com um capuzinho vermelho dizendo que a paciência tava acabando. É, vão ter que engolir Miguel Ângel Ramírez. Mas enfim, ontem nós tivemos também uma clara amostra do jogo posicional de Miguel Ângel Ramírez. Ao contrário do que muitos diziam que era um jogo onde cada um ficava meio estático na sua posição. Acho que ficou totalmente ao contrário. Não temos mais futebol reativo no Beira-Rio. Graças a Deus não temos mais futebol reativo no Beira-Rio. O que que tu espera do trabalho de Miguel Ângel Ramírez daqui pra frente? O que que tu acha do trabalho até aqui? Cara, o Miguel já mostrou quando ele tava no outro time que ele tava. Ele é um cara muito inteligente e ele vem com esse estilo de jogo da Europa, tá ligado? É diferente de alguns técnicos brasileiros que não, que acham errado tu sair jogando de trás, que todo mundo joga no seu setor. E cara, eu achei incrível a Renata Flor tá falando, cara. Ela é torcedora, ela tem direito de falar, mas pô, ela é uma jornalista top, ela entende de futebol, cara. Ela trabalha nisso há muito tempo. Eu achei, fiquei chocado com aquilo que eu li, cara, que eu ouvi. E outro cara que lá eu não vou falar, cara. Que lá eu não tenho condições, cara. Acabou a paz, o Miguel não tinha dois, três meses de clube, aí tu vai lançar uma nota assim, a torcida, aí não tem como. Aliás, esse cara andou me desbloqueando. Hoje tava lá curtindo o pessoal, me respondendo as coisas. Eu tô de olho, hein? Eu tô só observando. E ele que tá de olho em ti. Deixa, deixa vir. Ele era pra ser punido das redes sociais, cara. Ele era pra ser punido de tanta coisa que ele fala, cara. Tanta besteira, né? Quando o Inter perde, ele se manifesta um monte. Agora, os últimos dois goleados, ele não fez um tweet sobre. Então, essas são coisas que a gente... E a Renata, fã, não elogiar o treinador é loucura, cara. Porque é o treinador que faz o time andar, cara. Exatamente. O cara tá durante a semana, voltando, indo e voltando nos treinamentos. E a culpa é só dos jogadores. Aí é falta de respeito com o treinador. O pessoal não tem paciência, cara. Eu acho incrível que, depois que o Cundê foi embora, eu fiquei triste. Porque eu sempre gostei do Cundê. O Cundê tirou leite de pedra, cara. Porque ele tinha um time, olha, abaixo do que tem agora. E ele tirou, deixou o Inter em primeiro lugar em alguns momentos. Deixou o Inter na Semi ou nas quartas da Libertadores, na Copa do Brasil. E o pessoal detona o Cundê. Aí não tem como, cara. Coisa boa conversar com outra viúva de Cundê, assim como eu. Coisa boa. É mesmo, é verdade, cara. Fui muito julgado já nesses microfones por defender Eduardo Cundê. Então, coisa boa conversar com alguém que tem o mesmo sentimento por aquele vamos, vamos, choco, sabe? Que ele mandava o pessoal ir. Camila, tens uma pergunta? E aí, Beto, tudo bom? Boa tarde, Camila. Tudo bem, tudo certo. Beto, que bom estar te recebendo aqui no Sub97, falando, conversando um pouquinho com a gente. E o que eu quero falar contigo, primeiramente, né, deixar o parabéns pra tua mãe, que eu vi ali nas redes sociais, que ela tava de aniversário ontem, bem no dia da estreia do filhote aí pelo Colorado. A reestreia, né? Que baita apresentasse que ganhou a dona Rosângela. Então, parabéns pra ela, primeiro. E segundo, Beto, vocês como família do Tyson, claro que depois de um tempo acostuma a estar longe, mas é sempre bom ter perto, né? E nós, como colorados, lógico que a gente consegue ver quando um jogador realmente retorne e tá mais leve, tá mais tranquilo, tá mais alegre. A gente pode esperar, então, esse bom rendimento, essa boa sequência do Tyson, também por estar perto da família, por estar perto dos amigos da cidade natal aí, que também é a minha, né, e que eu também morro de saudade. Mas então a gente pode continuar esperando esse futebol de alto nível que a gente tá acostumado a ver do Tyson? Cara, não é por lá em cima, mas a escolha dele sempre foi de voltar. Então, quando um jogador volta pra sua casa, ele vai jogar pra caramba. A vontade que ele tava de voltar, ele vai demonstrar dentro de campo. E ontem foi o início do que ele tem pra mostrar. Pra vocês terem noção, ele passou muito tempo fora e a vontade dele sempre foi de voltar pro Inter. Ele teve proposta de outros lugares e mesmo assim resolveu baixar salário pra vir jogar no Inter, cara. Imagina, um jogador que é identificado com a torcida é ídolo colorado e é torcedor, dentro de campo ele vai dar o máximo, né, cara? Perfeito. É, o Felipe aqui faz um comentário na nossa live. Atenção, se detectou o primeiro caso de ebola em Porto Alegre. É bola na rede do Olímpico. Então, os colorados estão aqui já brincando na nossa live. Valério, abraço, Beto. Prazer em falar com você. Transmite aí o meu abraço ao Tyson também. E, assim, ó, 4.278 dias depois daquela final da Libertadores, o Tyson está de volta aí ao Beira Rio e fazendo não um show ainda em gols, mas sim assistência e mostrando pros colorados, né, como que a saudade era grande e o que que ele ainda tem a fazer. O detalhe é o seguinte, Beto. Eu falei pro Leno e pra Camila aqui o seguinte, pro Daniel. Que pena que ele não vai poder estar em campo no gauchão já no sábado contra o Juventude pra ter uma sequência. mas falaste com ele após a partida e o que que ele transmitiu à família aí nessa apresentação de ontem? Que isso, cara. Nem eu sabia que era tantos dias assim, hein? Opa, a gente tem uma pesquisa, hein? Que qualidade! Cara, é uma pena ele estar fora do gauchão porque por ele ele queria estar jogando pra se dedicar no futebol brasileiro de volta já que ele passou muito tempo fora. mas depois de ontem deu pra ver que ele com o tempo ele vai se acostumando com o grupo também que é um grupo de jogadores novos que ele não tava acostumado e dizer que, cara ele tá muito feliz ele tá muito afim eu conversei com ele ele ficou muito feliz com a vitória ficou feliz pelos passes ele queria ter feito gol, é claro todo mundo quer estrear com gol mas estrear com a vitória e ajudar o clube quando vem é melhor do que tu fazer um gol e teu time perder. Então ele tá muito feliz pela assistência tá feliz pelo grupo e tá feliz pelo jogo de ontem. Beto, vou te colocar numa saia saia justa não mas tu como torcedor no final de semana tendo libertadores no meio da semana que vem time titular ou reserva? Vamos com força máxima e arriscar ou vamos poupar e o foco é libertadores? A gente precisa de título então, cara faz o resultado no primeiro tempo e no segundo tu vai mesclando vai trocando no segundo tempo e dá descanso pro jogador titular mas a gente precisa do resultado se a gente puder ganhar o galchão a gente ganha o galchão e a gente vai pra libertadores segue porque se a gente poupar e ficar só dependendo de um campeonato fica difícil porque depois a pressão pega ainda mais podendo ter um grenal na final ainda mais podendo ter um clássico tu sabe Beto que eu aqui no programa eu sou uma das poucas favoráveis pelo campeonato gaúcho eu sou até meio né que fico meio complicado aqui entre os três meninos eu sou a única que defende o campeonato gaúcho eu também defendo o campeonato eu costumo dizer que é pré-temporada o Lennon não o Lennon é laboratório o campeonato gaúcho o Lennon é laboratório mas eu concordo contigo sou da mesma opinião acho que a gente tá sedento por títulos e o galchão é sim uma oportunidade de ganhar né trazer pra casa ali pro Beira Rio mais uma taça do campeonato gaúcho isso é muito importante acho que sim tem que ir com força máxima time titular e aí se pensa no jogo de depois é um jogo uma vitória e assim a gente vai indo é eu confesso que eu tenho medo de lesão no gaúcho ainda mais agora se funciona o Patrick eu fico com eu entendo eu fico com o pé atrás mas a cara se parte a lesão pode acontecer na Libertadores também se a gente não se os caras não tiver em campo a gente não vai saber se vai ter lesão ou não é verdade tens razão é ontem eu te confesso que quando deu na televisão pouco antes do Thais ser substituído que disseram que o Thais não poderia estar sentindo alguma coisa eu disse ah não não é possível logo na estreia eu disse logo na estreia são coisas que só acontece com o Inter não é possível isso e como é que tu viu toda essa novela Paolo Guerreiro e como tu avalia a maneira que a direção agiu em relação a isso tudo eu já me manifestei nas redes sociais pra mim a direção foi exemplar tem que ser assim mesmo mas eu quero saber a tua opinião como colorado como é que tu viu tudo isso cara eu tenho como eu já publiquei no meu Twitter até falei na rádio ontem o que que eu acho cara que a gente tem que escutar a palavra vindo do jogador quando o jogador estiver insatisfeito a gente acredita enquanto vier de empresários de procuradores o empresário não pode ser protagonista principal porque quem joga é o jogador cara o empresário não pode nunca se aparecer a mais que o jogador e aí teve algum jornalista que lançou essa nota disseram que o cara é até do lado azul eu fiquei assim cara botou metade da torcida contra o Guerreiro tudo bem que o Guerreiro jogou joga pra caramba pra mim o Guerreiro tinha que renovar mas não vamos ficar contra o Guerreiro cara a gente não saiu da boca do jogador que tem satisfeito saiu do empresário isso é função diferente sabe o empresário não pode nunca se pôr na frente do jogador e aí tá função do Guerreiro fiquei triste pelo que aconteceu mas depois eu vi o vídeo eu fiquei mais tranquilo porque eu sou um cara que defende muito o Guerreiro o Guerreiro é um grande jogador o Inter tem que ter jogadores igual ao Guerreiro jogadores de seleção jogadores nomeados que vai botar dentro de uma área de três chances ele vai fazer duas então não adianta a gente pegar a birra do Guerreiro e fazer o cara ir embora e depois o Iroberto ir embora no final do ano como estão dizendo e a gente não ter um matador eu gostei dessa parte em relação ao que ele falou do empresário não pode ser mais que o jogador me lembrei de um ex-jogador do Grêmio tinha um empresário mas não conseguiu vir mas enfim tinha um irmão de empresário mas desde essa história e aí tiraram as caixas de som eu lembro o jogador não tinha muita personalidade inclusive levou ele para o Paraguai e disse que deu ruim lá pois é mas não vou mudar o nome aos bois vamos deixar assim é porque ninguém sabe de quem a gente ninguém sabe por amor a Deus aliás belíssimo ataque o Grêmio formou Douglas Costa Cavani Borré bom demais aliás este que falou contigo agora o Daniel ele ficava rindo da minha cara quando dizia que o Tyson estava voltando agora tem que aguentar aí ó não mas faz parte da corneta aqui né ele dizia ele dizia o Humberto ele dizia o Borré está vindo como o Tyson está vindo para o Inter eu nunca falei que o Borré está chegando no Grêmio como o Tyson está chegando no Inter está aí eu nunca falei isso chegou não afirmei e podemos ter talvez na final do Gauchão dois Grenais e uma das principais críticas ainda você né críticas dos críticos a Miguel Angel Ramirez é justamente o Grenal ah não porque ele não ganhou o Grenal ao meu ver um Grenal início de trabalho tomou um gol chorado para não dizer a palavra que eu queria usar Ah pronto e é um dos principais argumentos inclusive de colorados que ainda pedem a saída do Miguel mesmo após goleadas tu acha que que seria bom pro Inter e pro Miguel neste momento ter Grenal é esse mesmo ter Grenal neste momento numa final de campeonato gaúcho ou tu acha que talvez seria melhor pegar o Caxias numa final aí né não ter não ter esse confronto não ter possibilidade de dar ruim É que cara no Rio Grande do Sul pesa muito o clássico né cara o clássico derruba treinador faz o clube entrar numa crise olha só que cara se eu pudesse escolher eu não eu preferia não pegar o Grêmio porque o Miguel o Miguel pode fazer 6 a 0 e perder um Grenal que vão detonar ele aí tu imagina o cara classifica na Libertadoras vamos te dar um exemplo em primeiro colocado com um saldo positivo pra caramba e perde um Grenal vai ser ruim porque um Grenal ele consegue destruir toda a campanha que o cara fez só por causa de um clássico aí tu imagina é realmente é eu acho o Grenal tem muita importância é um campeonato a parte né mas derruba e mantém treinador por muito tempo mas eu acho que pô super valorizar tanto um clássico de gauchão como fizeram pra mim é um absurdo sabe eu tô louca pra pegar o Grêmio na final e que venha não eu agradeço o Tyson não tá inscrito no gauchão isso que eu agradeço isso acho que toda torcida do Grêmio depois de ontem tá agradecendo também ele gosta de clássico ele gosta de clássico a estreia dele foi no clássico no Olímpico é verdade manda um abraço pra eles que eu tô feliz que ele não tá inscrito no gauchão por causa que na final contra o Grêmio ele ia aprontar viu aliás como o destino é cruel né foi por pouquinho que nós não vimos Tyson e D'Alessandro juntos novamente mas Tyson herdou a camisa 10 e ele chegou a comentar contigo alguma coisa sobre primeiro herdar a camisa 10 de D'Alessandro né que já é um peso enorme e em sua reestreia já entrar como capitão ele chegou a comentar alguma coisa contigo em relação a isso pesou um pouco isso tudo ou elevou numa boa isso tudo cara ele não queria pegar 10 por respeito ao D'Alessandro pela história do D'Alessandro que é muito amigo dele e ele sempre jogou com a 7 foi uma camisa que ele fez história né então ele era muito conhecido como T7 só que o D'Alessandro não sei se pediu ou obrigou ele a mais fácil a usar 10 porque sai um grande ídolo entrar outro né então o D'Alessandro deve ter pedido é claro ele assumiu a 10 ele estava querendo vestir a camisa do Inter não importa o número e a faixa de capitão na cabeça dele era uma coisa que ele queria muito porque ele ele veio da Europa com um título ele veio um cara muito consagrado ele saiu do Inter consagrado e voltou como ídolo então a faixa de capitão tu acaba dando uma faixa de capitão para um jogador que é ídolo do clube tu acaba motivando ele muito mais então ele vai correr pelo lateral ele vai correr pelo meio de campo porque ele é o líder dentro do campo ele é o líder da torcida ele é o líder ali dos 11 titulares então tu dá uma faixa de capitão para um cara que é ídolo ele vai correr muito mais tu dá motivação para o jogador correr bem mais do que ele já corre Humberto eu preciso te admitir que quando o D'Alessandro saiu do Inter eu fiquei muito triste vendo a despedida da camisa 10 e depois de algum tempinho já ontem retornou a minha alegria vendo o Tyson entrando com a camisa 10 então é 10 e é faixa não tem o que fazer aliás uma das minhas maiores alegrias nessa estreia do Tyson é Rodrigo Dourado não ser mais capitão o Dourado eu gosto do Dourado mas não pode ser capitão o Dourado não tem pulso para ser capitão o Dourado ele é um jogador da base e ele se identifica muito com o clube é outro jogador que se tiver dar um carrinho se tiver que se jogar de cabeça ele vai se jogar então por isso que ele era o capitão do clube sim a identificação por ele vir desde muito jovem mas é que eu não vejo eu não vejo ele dentro do campo ser aquele cara que vai chegar é que eu não sei se a gente ficou tão mal acostumado entre aspas com o D'Alessandro peitando todo mundo e chegando a gente não vê o Dourado fazer isso a gente vê inclusive os vídeos ele é um gentleman para ser capitão o Dourado é educado demais o Humberto para ser capitão a gente vê é verdade a gente vê inclusive a gente vê inclusive nos vídeos do pré-jogo dos bastidores que o Inter divulga o Dourado parece meio acanhado para tentar motivar o time como capitão aí mostra o Tyson antes da estreia já motivando o pessoal vamos e vamos eu disse não vai dar para o Dourado eu quero que ele seja titular torço muito por ele torci que ele melhorasse daquela série de lesões mas como capitão para mim não dá é que não dá tu consegue enxergar o Dourado vendo um pênalti ele chegando do lado do juiz dizendo com licença senhor por gentileza eu como capitão acho que o senhor não deveria marcar essa penalidade o senhor concorda não então muito obrigado seu juiz não tenha medo de ser feliz não fala isso não me larga esse do medo de ser feliz eu queria perguntar para o Humberto sobre o Tyson se ele pretende agora com esse retorno triunfal dele ao internacional se ele já avisa camisa da seleção brasileira ó cara eu sempre quando ele disse que queria voltar eu super apoiei eu sempre pedi para ele cara se tu for voltar tu volta para poder voltar para a seleção porque o futebol brasileiro é muito bem visado tem muitos jogadores que atuam no futebol brasileiro que vão para a seleção né então quando porque a imprensa aqui do Brasil lá de São Paulo eles quase convocam os jogadores cara eles fazem os jogadores subindo um nível num patamar que poderia estar no Manchester City então quando vê eles vendo o Tyson jogar o futebol brasileiro e depois daquele jogo que ele fez ontem se ele mantém uma regra assim acima da média pela minha opinião ele tem grande chance de voltar cara com certeza e uma outra pergunta em relação ao internacional em relação ao Rodney como disse o narrador da Comebol TV ao Rodney três últimos jogos quatro assistências e um gol está acabando o contrato Humberto se tu fosse dirigente do internacional tu iria atrás de uma renovação do Rodney tendo Sarave e Heitor? cara eu que que nem eu falei nas outras rádios na minha escalação jogaria o Heitor cara porque eu gosto muito é um guri da base é um guri que o Inter pode fazer dinheiro e é um guri que se ele tiver três cruzamentos ele vai acertar dois se tu ver as assistências do Heitor no campeonato brasileiro passado ele foi muito bem só que o Rodney é um cara cascudo é um nego velho é campeão de títulos então o Rodney ele tem todos os atalhos só que no momento é um dinheiro muito grande que o Inter não sei se tem mas eu acho que não tem sabe então tem o Sarave que é jogador antes de se machucar estava sendo convocado e tem o Heitor se não entrar num acordo para baixar o valor o Rodney pode ir para o Flamengo de volta cara Rodney e Flamengo me lembra aquele um milhão é aquele ô seu Elosmar caso queira dar aquela ajudinha mesmo já ajudou uma vez se quiser adquirir ele para o Inter vamos lembrar para o pessoal que está ligando o rádio nesse momento que a gente está conversando agora com o Berto Freda o irmão do Tyson que está falando para a gente um pouquinho sobre a estreia do Tyson ontem no jogo que foi só 6x1 para o Inter porque também é importante a gente falar dos 6 motivos pelos quais nós estamos conversando com o Beto hoje depois da da estreia do Tyson e uma coisa que me chama muito a atenção no Rodney também é a força física que o Rodney tem é algo que a gente precisa ressaltar porque cara é apavorante é tipo assim bateu o levo bateu nele o Rodney é um cara inteligente como eu disse o Rodney ganhou o título ele treinava lá no Flamengo naquele super Flamengo cara tu pega experiência com aquele grupo tu vai jogar titular em qualquer grupo porque tinha muitos jogadores bons lá e ele treinava todo dia com os caras e o Rodney para mim hoje no Flamengo é titular no lugar do Isla o Isla decepção total ele teria lugar lá Isla decepção total acho que pior do que ele em termos de decepção em termos de lateral só o Anfran no São Paulo que veio para cá parece jogador de segunda divisão não sei o que aconteceu mas ainda sobre agora puxando um pouco sobre o Tyson ele falou na coletiva dele de apresentação que ele chegou a ligar para o presidente Alessandro Barcelos algumas vezes incomodando como ele disse para voltar tu pode nos falar um pouquinho se houve realmente havia realmente esta angústia do Tyson em voltar teve toda aquela situação com o Shakhtar que a gente acompanhou também para mim opinião pessoal ingratidão total do Shakhtar com tudo que foi feito mas enfim águas passadas mas não se trata um ídolo com a história do Tyson igual ele teve lá da maneira que o Shakhtar tratou mas houve realmente esta angústia e realmente esse ponto do Tyson ligar para a diretoria e dizer vamos dar um jeito eu quero voltar como é que foi esses bastidores da volta dele tu como irmão como é que tu acompanhou isso cara eu não culpo o Shakhtar porque o jogador tem que ser profissional então se aconteceu o que aconteceu lá foi uma briga deles eu não soube de nada só que eu fico feliz que o Shakhtar liberou ele antes de acabar o contrato dele então o Shakhtar tem um ponto positivo nisso porque essa hora o Tyson era para estar na Ucrânia treinando separado era para estar jogando com subir 23 subir 20 e os caras liberaram então eu tenho um ponto positivo nisso e soube ele voltar ele tinha proposta para a Itália para ir para a Itália ele tinha para a China para os Emirados então ele tinha proposta que talvez o salário dele poderia seria maior que o Shakhtar e outra coisa ele tinha proposta para o futebol brasileiro também que ele não falou mas ele tinha só que a escolha dele sempre foi o Inter e na época que era o Kuldê ainda eu lembro dele falar que o Kuldê ligava para ele e aí quando é que tu chega imagina o treinador te ligar ele te incentiva a vir para o clube da Alessandro muito amigo dele ligava também e aí quando é que tu vai voltar então quando ele tinha o contrato dele na mão o próprio jogador decidir a vontade dele era voltar para o Inter então quanto mais rápido o presidente acertasse essa volta dele para ele seria melhor porque ele estava com o contrato na mão dele ele tinha outras propostas tá ligado então ele tinha a opção de ir para o outro clube mas ele queria o Inter ele queria ir para o Porto Alegre estar perto da família estar perto da nossa mãe então ele queria estar aqui ele deve ter ligado isso é mais que certo Humberto nós estamos com o tempo já um pouco apertado aqui então vou te agradecer só um detalhe aí para o Beto eu te trouxe números antes agora vou trazer outros olha o nosso estatístico em 22 de agosto 2016 o Tite chamava o Tyson para a seleção brasileira e o que a imprensa do Rio e São Paulo falava que era uma surpresa de onde vinha o Tyson lembram né esse é o detalhe a imprensa do eixo Rio-São Paulo só tem olhar para o eixo Rio-São Paulo entendeu ou para os gigantes europeus aí eu não sei se é falta de conhecimento que seria errado afinal eles são pagos para analisar o futebol no geral ou se realmente é má vontade a imprensa de São Paulo foi como eu falei há pouco eles quase convocam o jogador de tanto que eles colocam o jogador lá em cima e quando o Tite convocou o Tyson o Charter estava na Liga dos Campeões eles tinham ganho o jogo do do Manchester City do Guardiola e aí tu imagina eles estavam jogando a Liga dos Campeões eles tinham ganho o jogo do Manchester City ganharam na Ucrânia e ganharam lá na Inglaterra o Manchester City sei lá quantos jogos estavam sem perder e eles conseguiram quebrar essa facenda do Manchester City e aí os caras chegaram e compararam ele com o ponta-direita que era do Palmeiras que não preciso citar nome e citaram também outro jogador compararam com ele com o ponta-direita do Grêmio que hoje joga fora cara a primeira coisa que eu pensei do futebol brasileiro é o futebol de um nível muito bom mas tu não vai comparar com o futebol europeu com a Champions League o Thais estava jogando contra o Manchester City contra o lateral-direito o Walker que é da seleção da Inglaterra estava jogando contra o De Bruyne da seleção belga e aqui no futebol brasileiro tem alguns times que não tem tanto investimento e não tem jogadores de alto nível então não dá para te comparar um jogador que joga na Europa com um jogador aqui do futebol brasileiro foi que nem o Douglas Costa falou eu assisto o futebol brasileiro parece que é outro esporte então a empresa de São Paulo não tem condições é que na realidade Humberto para eles parece que eles vivem dentro de um mundo onde só existe eixo Rio-São Paulo para eles e ali acaba futebol entendeu o futebol para eles é só Corinthians Flamengo Palmeiras Vasco Fluminense sabe é muito complicado é má vontade exatamente e aí quando tu pega por exemplo um jogador do nível do Tyson um jogador nível de Europa e tu dizer que vai vir para o Inter que teve propostas de outros clubes aqui do Brasil e que escolheu vir para o Inter como assim como é que não vai para um Flamengo como é que não vai para um Palmeiras vai ir para o Inter tu tá de sacanagem entendeu aí a representante que a gente tem lá no eixo Rio-São Paulo só abre a boca para meter pau no treinador aí tu tá de sacanagem também né não tem como dar certo o Miguel coitado é assim funciona assim se ele perde a culpa é do Miguel se ele ganha ele não tem crédito aí é porque o adversário é fraco eu nunca vi isso cara quando perde a culpa é só do treinador não é dos jogadores não é do grupo inteiro e quando ganha ganha só os jogadores ah não tem como não é é inacreditável inclusive eu tive que ler a babaquice a palhaçada vindo de comentarista esportivo dizendo que o Juventude é maior que o Olímpia vocês estão de sacanagem comigo é muita má vontade aí agora chega final de semana o Inter mete uns 3, 4 no Juventude eles vão dizer que o Juventude é fraco também vamos fazer o nosso dever de casa e bem o que diz aquela música deixa que digam que pensem e que falem quando a gente estiver comemorando 6 gols pra mim pode falar o que quiser que eu não tô nem na verdade Camila eu acho perigoso isso porque querendo ou não esse pessoal tem um alcance muito grande e influencia muita gente que vai acabar pressionando o treinador mas a imprensa sempre influencia tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo eu acho que cabe a nós combater esse discurso esses jornalistas te olham vou te dizer uma coisa pra encerrar eu gostei de números aqui Beto o cara dos números numerólogo Valério Veiga o Beto a gente tem por aqui presta atenção nessa data viu Beto o Tyson ele estreou e fez estreou em 2016 na seleção mas fez gol em 13 de junho de 2017 ele marcou um gol contra a seleção australiana então guarda essa data 13 de junho de 2017 Tyson marcava um gol na seleção australiana vocês sabem que o Brasil vai pegar esse ano no dia 13 de junho tá um jogo contra ali ó Copa América com o Sérgio na Argentina e na Colômbia dia 13 de junho e 10 de julho o Brasil joga então será nessa data que será que o Tyson vai estrear vai fazer o treinador é o Tite que foi quem chamou ele anota te liga vai dar gol do camisa 10 do Inter e aí só aceita vamos fazer mutirão pro Tite começar a campanhar o Inter vamos lançar uma campanha Beto tá aí hashtag hashtag Tyson Seleção já era vamos começar a movimentar isso Beto muito obrigado pela tua participação muito obrigado por ter aceito esse convite já de cara gente boa pra caramba ao contrário do que muita gente achou que a gente ia falar só do Tyson nós falamos do Internacional em geral o Beto além de ser irmão do Tyson é colorado coloradaço então a gente tem que falar de tudo que envolve o Internacional Beto muito obrigado que é isso cara quero agradecer a vocês pelo convite agradecer a oportunidade de compartilhar esse programa com vocês e dizer que sempre que quiser prende o grito que eu vou estar disponível pra dar minhas opiniões não é grandes coisas mas um pouquinho eu entendo um grande abraço então este foi Humberto Freda o Beto aqui irmão do Tyson falando sobre o Internacional sobre Miguel Ângel Ramírez sobre os jornalistas identificados sobre a imprensa enfim foi um apanhado de informações informações